A voz de Deus ali me disse que eu iria mudar Mas eu lutei contra uma voz ruim, dizendo para eu voltar Ela insistia só mais uma vez, é a última pedra Depois você nega, mas quando a voz de Deus ouvi Logo eu me decidi, pois a sua voz mais forte veio E me disse assim, não vale a pena tropeçar Na última pedra, não olhe para trás Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado E aos que com ele convivem No ar, o programa A Última Pedra Ele tem a cura Com métodos revolucionários e estilo assertivo O especialista Rogério Formigoni, autor do livro A Última Pedra Com mais de 2 milhões de cópias Promete a cura e a felicidade para usuários de drogas e familiares de dependentes Quando especialistas em dependência química são questionados sobre a cura A resposta é unânime Eles afirmam que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal E que não há possibilidade de cura Mas Rogério Formigoni confronta essa ideia Rogério Formigoni foi viciado em várias drogas Inclusive na cocaína e no crack Ele chegou a fumar em um só dia Sem pedras de crack Curado há 20 anos e sem recaídas Vontade ou fissura Formigoni tem apresentado essa tese por todo o Brasil E também ao redor do mundo Ele já esteve em mais de 30 países Dentre eles, Estados Unidos, África, Rússia, Portugal, França, Inglaterra, Itália, Japão, Hong Kong, Angola e Filipinas O número de pessoas que já participaram de suas palestras já soma mais de 700 mil Só que na Zona Sul, em Santo Amaro Todos os domingos são reunidas mais de 13 mil pessoas Entre dependentes e codependentes Formigoni já realizou palestras até mesmo para equipes médicas Onde apresentou sua metodologia de cura E também apresentou o tratamento em um evento Onde estavam reunidas várias autoridades políticas Como prefeitos, deputados e governadores Inclusive, a presidente Dilma Rousseff Rogério Formigoni tem sido convincente em sua tese Entre vários argumentos, ele afirma que o que domina a mente do viciado Não é a substância, e sim um espírito O espírito do vício Baseado nesta tese, ele criou um método de cura Que garante ser eficaz Levando em consideração que além de argumentos Uma tese precisa de fatos e dados para ser comprovada Formigoni tem apresentado milhares de pessoas curadas Veja os depoimentos que podem ser facilmente encontrados Nós vamos provar mais uma vez neste programa que vício, seja ele qual for, tem cura E como eu sempre friso aqui Se existe cura para o vício do crack, para o vício da cocaína Existe cura para qualquer outro vício O cigarro, o álcool, drogas lícitas, ilícitas Jogos, vício de internet, vício de prostituição Uma vez você se conscientizando que esse tratamento é eficaz Que esse tratamento ele funciona Você jamais vai ficar aí de braços cruzados Enquanto o seu ente querido morre aos poucos no vício Enquanto a sua vida vai descendo a cada dia Mais um andar, né? Nesse poço de lama, nesse poço de sofrimento Uma vez você entendendo que esse tratamento ele funciona Eu não acredito que você vai ficar aí sofrendo Eu não acredito que você vai ficar de braços cruzados Sofrendo ou vendo um familiar sofrer Sabendo que existe cura, sabendo que existe solução Sabendo que existe saída Essas milhares de pessoas que nós recebemos aos domingos aqui no tratamento Elas vencem a distância, elas vencem os obstáculos No domingo não existe compromisso mais importante para elas Do que esse tratamento Porque uma vez o vício acabando Uma vez o vício saindo Sai também todo sofrimento Saem as brigas Sai a depressão Sai o desejo de suicídio Sai a angústia Sai o tormento Que existe na vida dessas pessoas Já há muitos anos Então, se você deseja a cura De qualquer que seja o vício Se você conhece alguém que sofre com algum tipo de vício Você deve acompanhar esse testemunho E deve se programar para estar nesse tratamento O quanto mais rápido você chegar nesse tratamento Mais rápido você será curado Mais rápido o seu familiar será curado Quanto mais você demorar Mais tempo você vai sofrer Aí eu sempre pergunto Você aguenta sofrer mais um pouco? Você suporta sofrer mais um pouco? Se você diz não Eu não aguento mais Então, nesse domingo Ou três da tarde Ou então às dezoito horas Você deve estar aqui na João Dias 1.800 em Santo Amaro Zona Sul de São Paulo O Jorge foi viciado em cocaína Maconha O Jorge foi internado Mas essas tentativas de vencer o vício Foram em vão Até que ele chegou aqui no tratamento Preste atenção Jorge, 22 anos Estudante de direito e empresário Fomos a Arujá A 40 quilômetros de São Paulo Para conhecer mais a fundo a história desse jovem Atraído pela curiosidade Jorge passou a experimentar vários tipos de drogas Eu sempre vi, assim, tipo As pessoas mais velhas fumando E, tipo, fui criando uma curiosidade, né Na cabeça Aí comecei, tipo Fui, experimentei um cigarro E comecei a beber também Com uns 14 anos de idade Mais ou menos E nesse daí Fui bebendo, fumando E acabou Chegou um dia Que eu comecei a fumar maconha Ao passar do tempo Comecei algumas festas Festa rave Balada Nisso daí O que que acontece? Eu comecei a conhecer outras drogas Tipo Extase Lança perfume E Rachite Outras drogas E usei Várias delas, né E quando eu comecei Eu conheci a cocaína Às vezes Pra você ter ideia Eu cheirava dia de segunda-feira Trabalhando E esse uso Frequente da maconha Começou a interferir Na rotina dele Tanto nos estudos Quanto no trabalho O que que as drogas Tiraram de você? Ah, o principal mesmo Não é nada de valor financeiro Mas o que? A confiança da minha mãe, né Porque ela é Desde pequeno, assim Eu sempre me abri muito com ela E Acabei perdendo a confiança dela E também No relacionamento A Carol É a namorada do Jorge E eles namoram há aproximadamente Quatro anos e meio E esse relacionamento Quase acabou Por causa das drogas Carol, quando vocês começaram A namorar Você sabia que ele usava droga? Não Não sabia E sempre encontrava alguma coisa No carro dele E eu sempre falava O que que é isso? Ele falava assim Ah, é do meu irmão Do meu amigo Eu sempre falava que era de alguém Nunca dele Por causa das drogas O Jorge ficou seis meses Internado em uma clínica De recuperação E pasmem A família dele pagava Por mês Seis mil reais De mensalidade Jorge, como que era O tratamento Nessa clínica? Ah, pela manhã A gente acordava A gente tinha que arrumar O quarto Depois a gente ia Pro café da manhã E a gente tinha Muita reunião Assim Sobre N.A.A.A. Não teve cura na clínica? Não teve cura Foi pela televisão Que a dona Rosana A mãe do Jorge Conheceu O tratamento Para a cura dos vícios Dona Rosana O que chamou a atenção Quando a senhora ligou a TV E viu o bispo Rogério Formigoni Falando sobre o tratamento Eu vi Eu senti que ali Eu teria assim Uma luz no final do túnel Talvez uma solução Uma ajuda Um auxílio Para o tratamento Do meu filho Teve cura pro meu vício Eu pensava que era o fim Deus mostrou que era o início Do projeto dele em mim Teve cura pro meu vício É preciso acreditar Você não está perdido Sua história vai mudar Sua história vai mudar Teve cura pro meu vício Eu pensava que era o fim Deus mostrou que era o início Tratamento para a cura dos vícios Eu iniciei o tratamento na primeira semana de fevereiro E a partir de lá Eu já não fumei mais maconha E dando continuidade no tratamento Eu também consegui a cura do álcool Que eu consumia desde os 14 anos O que tem mudado na sua vida? Ah Hoje em dia Eu e minha mãe Meu pai também Não tem mais brigas A gente se dá bem A minha namorada também Hoje em dia a gente se dá bem A gente não briga como antes E consegui de volta a confiança da minha mãe Porque ela sabia Já o meu pai como não sabia Ele não deixou de confiar em mim Mas minha mãe como ela presenciava Então ela não confiava mais em mim Uma vida nova E como ele é agora Carol? Outra pessoa Carinhoso Atencioso Ele é outro namorado Parece que eu conheci outra pessoa De oito meses pra cá Parece que é outra Jorge Ele é tão uma pessoa assim Muito centrada Hoje a senhora confia nele? Confio Confio plenamente Você foi curado? Foi curado Você prestou atenção O que a namorada disse? Ela falou Parece que ele é outra pessoa Nesses oito meses pra cá Assim como o filho, o marido O seu ente querido Ele também se transforma num monstro Por conta do vício Uma pessoa irreconhecível Quando esse vício acaba Ele também é transformado Num outro homem Ela é transformada numa outra mulher É exatamente isso que acontece O bispo Cláudio Quando essa pessoa chega aqui no tratamento A vida esfacelada A vida arruinada Destroçada pelo vício Mas esse vício Quando é arrancado Essa pessoa é transformada Por dentro e automaticamente Por fora É, e isso é o que mais caracteriza Esse tratamento O resultado desse tratamento Porque o viciado Ele costuma pensar Que mesmo Que ele pare de usar a substância Ele não vai conseguir Restaurar a vida dele O casamento Ele não vai conseguir ter A qualidade de vida Que ele tinha antes De começar nas drogas De começar a fazer o uso Mas como o senhor vem falando Arrancando o espírito do vício Sai tudo Porque é o espírito do vício Que coloca a depressão Ele que através do vício Faz a pessoa perder A vontade de trabalhar O amor pela família Então arranca todo o sofrimento E vem essa mudança Essa transformação Que nós temos visto Na vida de todos os curados E eles moram Se não me engano Em Mogi das Cruzes Vem toda semana Todo domingo De Mogi das Cruzes Aqui no tratamento Aqui na Zona Sul De São Paulo Na Avenida João Dias 1800 Em Santo Amaro Vencem aí a distância Vencem aí As dificuldades Porque a mudança Que acontece A transformação Que acontece Ela valerá aí Por toda a vida Você está curado Eu quero que você Esteja nesse domingo Você começou o tratamento E não deu continuidade Volte nesse domingo Você tem um familiar No vício E ele não quer vir Ao tratamento Vem você representando ele Nós queremos Reunir nesse domingo As famílias Queremos reunir O viciado Você está aí usando drogas E você quer ficar livre Venha Venha do jeito que você é Venha usando Não tem problema não Mas venha Você chegando aqui Nós vamos lhe ajudar Queremos reunir Nesse domingo Todas as pessoas Que sofrem Direta Ou indiretamente Com algum tipo De vício Nós vamos lhe ajudar O que você vai ver E vai ouvir Nesse domingo Vai fazer toda a diferença Na sua vida Às três da tarde Ou então às dezoito horas Aqui na Avenida João Dias 1800 Em Santo Amaro Zona Sul de São Paulo O Luciano Ele usou drogas Junto comigo Ele viveu o inferno Do vício Mas ele também Está curado Preste atenção Bauru Interior de São Paulo É aqui que mora Luciano Por um tempo Foi chamado De Lufarinha Apelido que ganhou Por causa do uso Abusivo E excessivo Da cocaína Foram 26 anos Nos vícios Eu comecei A usar drogas Aqui em Bauru mesmo Eu tinha 12 anos 11, 12 anos Comecei a cheirar Lança Perfume Na verdade Era cloroforme Colocava álcool Cereais Chiclete E comecei a cheirar Lança Perfume Fumar cigarro E aí foi aumentando As doses foram aumentando Até que Comecei a fumar maconha Da maconha Eu passei Para cocaína E bebendo Sempre bebendo Cerveja Comecei a tomar Whisky Caipirinha Foi aumentando As doses foram aumentando Até que Eu cheguei no crack Em 90 91 Comecei a fumar crack Aí Complicou mais ainda Porque Eu conseguia Administrar ainda Levar uma vida Paralela Ao trabalho Aos estudos Eu conseguia Mas quando Começou o crack Aí complicou Quando eu estava Na cocaína Ainda Eu conseguia Assim Mais ou menos Né Pode se dizer Administrar Aí quando começou O crack Aí já não deu mais O vício Fugiu Completamente Do controle Tudo que eu Conquistava Eu perdia Era uma vida De altos e baixos Assim Começou a ficar Muito frequente O abuso Não cumprir Com os compromissos Aí ficou bem complicado Ficou difícil E quais foram as perdas? Ah Eu perdi Perdi Bens materiais Pode se dizer Perdi tudo Perdi muito Né Mas o pior ainda Foi Com os meus pais Né E as pessoas Que viviam ao meu redor Filhos Viviam casamento Os meus pais Eu tirei Eu virei um ladrão Pode se dizer Eu roubei A alegria De viver deles Não só dos meus pais Dos meus irmãos Sobrinhos Todos que viviam À minha volta Filhos Eu não tive Contato com meus filhos Assim Falar Que eu fui um pai Eu não tive Os meus filhos Eu não vi crescer Luciano Eu trouxe umas imagens Aqui Eu gostaria muito Que você assistisse Pode ser? Pode sim Esse aqui é você? Sou eu E o que aconteceu Nesse dia? Ah Esse dia Acho que foi uma sexta-feira Eu saí pra Não tinha pra balada Mas antes Começava a cheirar Olha que tristeza Quem tem a melhor aí? Tem farinha? Não tem? Não tem? Tem farinha? Não tem nada Alguém tem aí Começava a cheirar cocaína Beber Tomar Mas ia pra balada Já ia aquecendo A gente falava Vamos aquecer Fazer o aquecimento Aí começava a usar já O carro em movimento Eu tava muito louco aí Eu tava chapado O seu José É pai do Luciano Passou poucas e boas Com os vícios do filho Como ficava O coração de pai Sabendo que o seu filho Estava afundado nas drogas Principalmente no crack Senhorita A dificuldade era muito grande Porque o que o pai Proporcionava a ele Era coisa assim Fantástica Só que ele Infelizmente Jogado No vício Né? E tinha uma boa turminha dele Eram vários elementos Inclusive o bispo Formigoni Era coisa assim inacreditável Luciano me deu prejuízos assim Incalculáveis O que ligava Luciano e Rogério Formigoni Eram as drogas Juntos eles abusavam da cocaína Luciano e como você conheceu o Rogério Formigoni? Eu conheci Lucélia Na década de 80 Conheci Ele morava lá Eu também morei Meus parentes são todos de lá Conheci na roda de droga Né? Usando maconha Bebeção Farra Cocaína Crack Nossa roda E aí a partir do momento que vocês conheceram Vocês passaram a ter uma amizade Isso Amizade, né? Porque a gente vivia em função da droga Da cocaína Da maconha Do álcool Da prostituição Do crack Depois veio o crack Meados de 90, 91 Vocês usavam juntos? Usamos Usamos muito Muita droga junto Buscamos já Junto Chegamos a comprar um quilo de cocaína Um quilo de maconha Não tinha limite Nem a polícia podia ir com a gente Naquela cidadezinha de Lucélia A gente aprontava muito Em 1994 O bispo sumiu Formigone sumiu Morreu pra algum canto Mataram E não apareceu mais Eu continuei Eu continuei na trajetória No mundo dos vícios Das drogas Você chegou a pensar que ele tivesse morto? Ah é Porque a vida que ele levava O tanto que ele usava Como eu havia dito Ele era cabeçudo Não era normal O tanto que ele usava Era Grande quantidade Era muito guloso Era Vamos falar a verdade Era até ruim usar com ele Porque ele usava o dele Que ele usava o seu É complicado Fomos nos reencontrar Um ano atrás Ele viva O bispo Hoje Teve cura Pro meu vício Eu pensava Que era o fim Deus mostrou Que era o início Do projeto Dele em mim Teve cura Pro meu vício É preciso acreditar Você não está perdido Sua história vai mudar Agora a história é outra Hoje a vida do Luciano É bem diferente A minha vida hoje Eu tenho paz Eu tenho objetivos Sonhos Voltei a sonhar Voltei a ser feliz A viver né Na verdade Mudou a minha vida Depois que eu fui Para o tratamento Da cura dos vícios Minha vida é outra Hoje O que o tratamento Significa hoje Para você É É o caminho Da liberdade Hoje eu sou livre Hoje eu vi que ele está Restaurado Está recuperado Curado Curado Graças a Deus Então para nós Só tem sido assim Maravilhoso Esse final Porque a gente está percebendo Que realmente Ele está enganjado Numa outra Não naquela Que era tão difícil Para quem é pai E hoje Como Hoje ele é exemplo Para mim Ele Toda gente acontece Ele hoje O cara Está me dando uma força Muito grande Na minha vida Um exemplo Muito grande O vício vai acabar Na sua vida Vai acabar Na sua casa O vício Ele vai acabar Aí na sua família Mas para isso Alguém tem que lutar Para isso Alguém tem que dar o start Alguém tem que dar início A esse tratamento Alguém tem que dar O primeiro passo Você não pode ficar aí De braços cruzados Enquanto esse vício Está acabando Com o seu ente querido Ou acabando Com a sua vida Você já sabe Que vício tem cura Você já sabe Que esse tratamento Funciona Você já sabe Que esse tratamento É eficaz Se você quer Realmente mudar De vida Sair dessa situação Então para você Não tem distância Para você Não tem obstáculo Para você Não tem feriado Para você Não tem compromisso Mais importante No domingo Do que estar aqui No tratamento Às três da tarde Ou então Às dezoito horas Na Avenida João Dias Mil e oitocentos Em Santo Amaro Zona sul de São Paulo Nós vamos Nesse mês de dezembro Ao Vale de Gideão Uma vez que A fé Externada no altar A fé Aplicada no altar Proporciona Grandes milagres Grandes maravilhas Nesse Nesse altar Do sacrifício Você tem a chance De expressar Sua fé De expressar Sua revolta De expressar Sua obediência E alcançar A vida nova Que Deus promete Você Que está aí Vivendo dias De amargura Dias de lágrimas Dias de sofrimento Parece até Que não existe Parece até Que não existe Solução Que não existe Saída Mas tem Chegando no altar Do sacrifício Manifestando a fé Esse sofrimento Acaba Esse inferno Acaba Esse tormento Acaba Você tem a chance Nessa fogueira santa De mudar de vida A força de Gideão Estava na sua revolta Uma revolta Consciente E sem emoção Então O espírito do Senhor Revestiu a Gideão 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 tinha a consciência Do Deus De seus antepassados E de suas maravilhas Ele não aceitava Crer em um Deus Tão grande E se sujeitar A escravidão A revolta Consciente Se recusa A uma vida Pequena Indigna E fracassada Deus escolhe Os revoltados Chegou A sua vez A revolta Da fé Para provocar A mudança Total Da sua vida Corteira santa De Israel No Vale de Gideão Se você quer mais informações Sobre o tratamento Da cura dos vícios É só acessar esse site VícioTemCura.com Que você terá Mais informações Nós vamos ficando por aqui Você já sabe Que vício tem cura E querendo a cura Não deixe Para outra semana Para o outro domingo Esteja Neste domingo Às 3 horas da tarde Ou então Às 18 horas Aqui na João Dias 1800 em Santo Amaro Zona Sul de São Paulo Se você Conhece alguém Que sofre com vício Você pode até Não ter problema Com vício Ou não ter ninguém Na sua família Mas você conhece Alguém que sofre Indique esse tratamento Ajude alguém Ajude alguém A vencer Esse tormento Você não tem ideia Do que é A pessoa Ter alguém Na família No vício Ou Ela sofrer Com vício Você conhece Alguém Traga essa pessoa No tratamento Tire o domingo À tarde Para ajudar alguém Vai lá na casa dela Busca ela Coloca no carro Paga a passagem dela Traz ela No tratamento Você vai ver Que Deus vai Abençoá-la E vai abençoar Muito mais A sua vida Deus abençoe a todos Eu sei O que se passa No seu pensamento Que uma voz te diz Que não tem jeito Que o que você mais quer É se livrar E poder recomeçar Eu sei Eu sei Que isso tem roubado Os seus sonhos Que às vezes você sente O abandono E você tantas vezes Prometeu que ia mudar Conheço a sua dor Pois eu já sofri com tudo E se fui curado Eu já me senti pior Que um lixo Eu tinha a mente De um viciado Mas eu descobri Que existe vida Para nós Depende de você Eu já me senti pior Eu já me senti pior Eu já me senti pior Obrigado.